A Tole é feita por mulheres e para mulheres, seja no escritório, nas lojas, na gestão das nossas franquias e nos nossos fornecedores. São as mulheres que predominam o nosso time. Temos uma equipe de mulheres incríveis, prontas para se apoiarem e se inspirarem e fazer acontecer nos seus diferentes papéis. Admiro profundamente as mulheres que fazem parte da Tole. Elas são líderes, são mentoras, são guerreiras, são excelentes profissionais. Elas também são mães, são esposas, são filhas. Elas são mulheres dedicadas e únicas. E entendemos que trabalhar com moda é muito mais que roupa. É acolhimento, é bem-estar, é beleza. É apoiar os nossos clientes, que são muito especiais. Nossas conexões inspiram, pois estamos aqui para nos apoiarmos, para celebrarmos nossas conquistas e para nos levantarmos nos momentos difíceis juntas, sempre com empatia e disposição para ajudar. Somos fortes, determinadas, sempre prontas para ajudar umas às outras, oferecer o melhor de nós. E isso se estende às nossas clientes. Cada uma de nós desempenha um papel vital nesta engrenagem. Somos a força por trás de nosso sucesso. Acreditamos que essa valorização da mulher vem desde a escolha das nossas fornecedoras até a equipe presente nas nossas lojas. Vocês nos inspiram e nos motivam a sermos cada vez melhores. Juntas iremos mais longe.